Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de Overwatch, a mais uma temporada de Classifique Este Animal. Eu sei que vocês sentiram saudades. Primeiramente, deixa o seu like aí, já deixa o seu comentário e nós vamos explicar regras porquê mudou um pouco o esquema do Classifique Este Animal. É o seguinte, como a ranqueada da Blizzard tá bizarra no servidor sul-americano, não faz muito sentido eu ficar tentando adivinhar o elo da pessoa baseada na gameplay. Mais de 50% dos jogadores são platina, seria muito simplista chutar platina praticamente todas as vezes, enfim. Vamos assistir o gameplay, vamos analisar essa gameplay do nosso querido Claudizera e nós vamos dar uma nota de 0 a 10. Eu darei uma nota e vocês vão tentar dar uma nota também e verem, tipo, pensem, analisem junto comigo, vejam se vocês concordam e vejam se vocês conseguem adivinhar a nota que eu dou ou se vocês concordam ou discordam, postem nos comentários, eu adoro comentar e bater boca com vocês sobre o que estamos vendo, ver se a gente pensa parecido ou não, ver se o ogro entende alguma coisa de Tracer ou não. Bom, se você quiser participar do Classification Animal, você pode entrar no Discord comigo, é uma versão simplificada, não tem, não tem, não necessita da edição do nosso querido editor primeiro pra colocar nome, elo, pode entrar em contato comigo pelo Discord diretamente e mandar o link do seu vídeo que eu vou colocar no canal. Quem for membro no YouTube é claro, tem prioridade. 3, 2, 1, vamos lá, é o Claudizeira jogando de Tracer, ele me falou que esse jogo deixou ele muito confiante, deixou ele muito emocionado. É, mas aí, pô, essa Ana aí, né, parece um poste, pelo amor de Deus. Ok, brincando sozinho no meio de 3, 4 adversários, geralmente não é exatamente o que você quer fazer de Tracer. O flanco foi bem feito, a Ana tava igual um bote ali, né, ok, indo pra cima da Mercy, se não tem ninguém nas costas dele, interessante ele manter as costas livres enquanto tá fazendo todo o engage. Tracking não tá dos melhores, é difícil abater a Ana por causa da granada, né, ela recupera a vida praticamente inteira, boa bomba. Ok. É, cara, então, complicado porque ele jogou individualmente bem, mas ele não tem noção do time dele, cadê o time dele? Ele não olhou hora nenhuma, se o time dele tava na carga, se tava subindo, se tava descendo, posicionamento. O elo dele dava pra estimar um pouco, não é muito objetivo, como eu expliquei pra vocês, o sistema de elo no ranqueado sul-americano tá meio zoado. Mas... Caramba, velho. Ok, ele joga uma sensibilidade muito alta, é bom em questão de movimentação, mas o tracking dele tá um pouquinho fora. Não tá ruim, não tá ruim, mas dá pra melhorar. Tá um pouco fora. Esse tracking, maravilhoso, aproveitar a orb do Zenyatta, claro, pode perceber que ele pode chegar um pouco mais perto, né, e abusar desse milizinho antes de recarregar. Conseguiu o milizinho. Bom blink, dois blinks, três, tá sem blink agora. Agora ele perdeu um pouquinho o foco, tá na front line, né, largou do flanco. Seria melhor se ele passasse pelo outro lado, deu stuck no Winston. Eu tô um pouco confuso também, porque a cor dele é vermelha, né, e geralmente a gente tá jogando a nossa cor azul e a cor dos adversários são vermelhas, mas tudo bem. Conseguiu o Abate. Ok, tá aí, tá mosquitando um pouquinho, conseguiu dois Abates interessantes, empurra na cara. Cadê os tanques do time dele? Quem são? Ok, D.Va e Orissa. Ok. Agora sim, um posicionamento lateral, interessante pra Tracer. Vai pra Ana. Legal, ele tá incomodando os suportes, isso é bem legal. Mais uma Widow, meio que praticamente poste, deu sorte ali, né. Tá jogando em volta do Life, interessante. Então, esse tracking ele pode fazer com mais calma. Esse tracking ele pode fazer com mais calma. A Widow não tinha visto ele, né. A mira tá tremendo muito. Pode dizer, sensibilidade muito alta. Por mais que a sensibilidade alta seja legal pra você se movimentar, tá, tá muito. Você pode ter a sensibilidade se você tiver todo o controle no pulso, no braço mesmo, pra segurar quando você precisar de movimentos realmente delicados. As pulsas foram interessantes, né. Essa não. Aí você... Aí você... Cara, esse jogo tá... Cadê os tanques do time na carga? Não tem, né. É o Morissi uma diva, nenhum deles tá pensando em carga. Quem tá empurrando é a Tracer. Não faz o mínimo sentido. Essa Tracer tinha que tá flanqueando ou por aqui ou por ali. Buscando o Widowmaker, buscando esse High Ground, trabalhando em cima de personagens que fazem mais sentido. Vai buscar a Ana, vai buscar esse Junk. Junk é chato, inclusive, se você não tomar cuidado com a Trap. Tá escutando a Ana, ó. Interessante. É a Ana Post. É a Ana Post, velho. Meu Deus do céu. Que ela é isso, hein? Deve ser no máximo... É um ouro. É um ouro, né. No máximo. Cláudia é... Cláudizeira é bom. Tá jogando benzinho, mas... Não quero desumedecer se não for ouro, mas... Essa Ana é um meme, né? Ok, tá sem... Não recarregou, né? Recarrega essa pistola, meu brother. Só com seis balas só, de 40. Ok, faltou bala. Foi pra cima. É, aí chegou... Chega muito perto. Tá com a visão de você. Patetinho. Empurrando a carga novamente. Olha, velho. Sensibilidade muito alta. O que você tá fazendo? Meu Deus. Ah, ele tá sozinho no meio do time, né? O time dele já morreu. Isso aí é um pouquinho de... 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 De nosso jogo que falta. Eu não sei se ele realmente acredita que ele vai resolver tudo sozinho. Não tem recordação. E empurrando a carga. Cara, ele tá jogando pelo time inteiro, né? É Tracer contra... É um V9. Praticamente. Um V9zinho. Tá, agora chegou um Winston. Um Ranzo. Um Ranzo. Meu Deus. Um pateta, esse Ranzo. Tá. Novamente. Você não precisa ficar na carga. Tudo bem que até o momento quem empurrou a carga foi você. Mas é interessante que você se adiante e incomode um pouco o time a sair do respawn pra que eles não contestem a carga. Nem que você não mate ninguém. Tenta não morrer e fica incomodando. Olha lá. Você é... Você não vai matar a Mei, né? Provavelmente. Mas fica incomodando. Pô... Aí você comprometeu, né? É. Entregou a carga, menos mal. A ideia é essa. É você causar uma distração. Você se adiantar. Você ficar lá no pé do respawn. Pra que a sua carga chegue mais suave. Pra que não tenha briga. Qualquer tipo de briga aí é muito favorável ao seu time. Tá. Falou Mei. Te bag. Desagradável você, hein, Claudio? Desagradável. Mas eu gostei. Faz mais. Cara, então. Até o momento eu diria que o... Depois do comentário, se você quiser, Claudio, postar o seu elo. Tá. Eu mandaria um elo ouro. E a nota... De 0 a 10 a gente vai dar também. Eu já tô pensando. Já tem um gostinho aqui, hein. Já tem um gostinho do que eu te diria. Tá ligado? Diferentemente do que eu fazia com o classification animal antigo. Com o convidado. Onde eu também avaliava um pouco do desempenho da equipe. Pra tentar adivinhar o elo. Nesse classification eu não vou fazer isso. Eu vou avaliar mais o jogador. Bom tracking, legal. Já tava low. A Tracer é muito boa pra dar follow-up, né. A Tracer tem a mobilidade pra acompanhar a agressão do seu time. Mas o que tá acontecendo é tipo... Eu não tô vendo os tanques pularem. São dois tanques de dive, né. No Sunny Diva. Eles não tão se adiantando. Eles ficam... Eu não sei, velho. Tá estranho. Se eles vão fazer dive, teoricamente tinha que ficar um suporte na carga. Quem tava na carga a maioria do tempo era você. Caramba, dá que... Tinha um Reaper ali atrás com life baixo. Ah, mas era do seu time. É vermelho. Confundi, queridos. Confundi. Confundi. Voltou, reagrupou. Ok. Primeira vez no jogo que ele realmente olha pro time. Vê que não tem briga e reagrupa. Tchau, grupiste. Exal. Vai falar um com esse bomb aí. Essa meia é completamente kamikaze. Um fish tem que ir pro inferno. Ele... Ele toma a iniciativa, né. Ele toma a iniciativa. Poderia estar brincando de flanco aí. Tentando pegar... Pega aquela Ana lá. Meu Deus. Pega aquela Ana post. E ao invés de dar um clip de headshot nela. Dá uma pulse bomb. Já começa o... A briga é muito mais tranquilo. Você viu que a Ana deles é um cone. Eu não entendi por que ultar na Ourissa. Até porque a Ourissa... Ela não vai morrer com a pulse bomb. E possivelmente ela vai anular metade do dano. Então... Então... Seu Zenyatta tá transcendendo. Não tem um motivo pra você não ir lá pegar uma curinda, né. Ok... Errou o Bly. Errou o Bly. Meu Deus. Que bagunça, velho. Que bagunça. É um saco matar a Lúcio de Tracer. Eu sei. Então. Se você focasse aí o... O Bongo do Jô Soares. Ou desse uma pulse. O que? Agora você deu a pulse no bom... Que só matou o Bongo. Eu acho que ela grudou no escudo. É um pouco desesperado isso, entendeu. Tipo... Por mais que você... O problema não é errar a pulse. É você ter um objetivo muito claro em mente. Ali eu não entendi exatamente o que você quis fazer. Se você quisesse destruir o Ultimate da Ourissa. Você já estaria atirando no Ultimate da Ourissa. Entendeu. Olha só. Não está tendo engage do seu time. Eu não consegui ver na sua tela o que o seu time está fazendo na verdade. É muito raro e desagradável. Até para você. Enquanto o Tracer. Fazer esse engage sozinho. Olha só. Entendeu. Você morreu sozinho. Cadê o resto do time? Já tinha tomado o pick-off e decidiu não avançar? Agora o seu time está começando a brigar. Esse tipo de noção você tem que ter. Tá ligado. Não é simplesmente você ser mecanicamente bom. Abate meteoro. Abate meteoro. Ok. Que medo do morro. Dunfishzinho. O Dunfish estava low. Talvez fosse legal um follow-up no próprio Dunfish. Já que ele tinha gastado as três habilidades. E você foi para uma moira que está voltada. E recupera bastante life. É difícil matar uma moira assim. Né? Ok. Uma bomba da Ourissa. Com o bombardeio da Phara. Ok. Se o Shrek não foi legal. Está procurando o Jan. Agora falta um pouquinho de foco. Deu no Junk. Deu no Lúcio. Agora está dando no Batiste. Deu no Doom. Deu no Lúcio de novo. Isso aí é o famoso Mosquitar. A Tracer, querendo ou não, ela é uma assassina. Está ligado? É interessante você realmente conseguir um abate. Você dar um pouquinho de dano em cada um. Não ajuda nem a você nem a seu time. Está reto. Essa pulse bomb. Até agora tiveram, sei lá, duas pulse bomb boas e quatro ruins. Essa pulse foi nada a ver. Foi muito na emoção. Sei que você falou para eu analisar a sua play. Porque você tinha jogado muito bem. Talvez você ache que realmente essa partida foi uma das suas melhores. Mas tem muita coisa aí para mexer, está ligado? Tem muita coisa aí para dar uma melhorada. Então, terminou aqui a gameplay do nosso querido... Nosso querido Claudizira. Brother, eu daria um 6. Não sei se vocês que assistiram pensaram como eu. Mas isso para mim é uma 3 ser 6. Tem uma movimentação bem rápida em alguns momentos. Você perde sua mira do alvo com frequência. A noção de flunk fica de lado em alguns momentos. E você tem que saber que a tracer não é para bater de frente, cara. Com a tracer você não vai querer ficar descarregando o clipe na oriça. Você não vai querer ficar descarregando o clipe e dando ult em escudo, sabe? Tem que tomar cuidado. A tracer é uma assassina, cara. Querendo ou não. Mesma coisa do Genji, por exemplo. Você não vai ficar batendo em tanque. A não ser que você esteja faltando um pouquinho de carga de suprema para realmente completar a sua pulse bomb, que nem é tão poderosa assim atualmente. Então, uma boa jogada. Mas tem muita coisa para mexer. Se você tiver na cabeça isso, tipo assim, olha, empurrar a carga não é a sua responsabilidade na maioria do tempo. Não é. Você conseguiu fazer um back cap no primeiro ponto. Muito bom. Muito bom. O time adversário distraído. Você foi lá e pum, entregou a carga. Isso é total tracer. Mas você jogou em volta dos lives. Nos primeiros, segundos e terceiros pontos, você jogou em volta dos packs de cura. Total tracer isso. Total tracer. Muito bem feito. Agora, o tracking está bem fora. A sensibilidade alta dificulta você manter a mira no alvo. Se você deixar o seu mouse um pouco mais duro, vai dar para... A sensibilidade baixa, ela minimiza os seus erros. Então, uma vez que a sua mira está no alvo, fica mais fácil de manter. Fica mais difícil de você tirar. Porém, você vai ter que ter um mousepad maior para dar essas remadas. Vou mostrar o tamanho do meu mousepad aqui. 50 centímetros. Se eu precisar dar uma remada absurda, eu consigo virar de uma vez, fazer 180, enfim. A minha tracer não é nenhum exemplo. Se eu fosse autoavaliar a minha tracer, talvez eu daria uma nota 7. Então, nós tomamos ali pau a pau. A diferença entre a minha tracer e a sua é que eu tenho um pouquinho mais dessa noção de tipo, Ok, em determinada situação, eu sei o que eu vou fazer. A carga está chegando, eu vou atrapalhar o spawn dos caras. Entendeu? Eu vou procurar DPS, suporte, ou um off tank que esteja low, dar um follow-up de dano um pouco mais focado, um pouco menos esparço, jogar um pouco mais com o time. O Nitro falou uma vez, e eu já mandei uma análise para ele fazer, da minha tracer, inclusive. Ele falou, a tracer entra na bliga quando o Winston cai na fight. Porque naquela época o meta era dive, então era o Winston Diva, Tracer Gange, muita mobilidade. Ele falou, quando o Winston cai no chão, aí você inicia a sua movimentação para a briga. Ali, cara, você estava muitas vezes brigando no meio de 3, de 4, puxando life, seu time nem presente não estava, você faltou essa noção de olhar em volta, de saber quando ir para a briga, ok? Espero que você tenha gostado da análise, da play, do react. Espero que vocês aí que estejam assistindo, tenham dado uma nota 6, porque não é uma tracer ruim, mas faltam algumas noções básicas. Se vocês deram nota alta, comentem porquê, se vocês deram nota baixa, comentem porquê. E qual elo que vocês acham que ele vai ter, provavelmente ele vai colocar aí nos comentários do YouTube, eu vou dar um coraçãozinho para ficar lá em cima, para vocês saberem qual é o elo dele, eu chutei ouro. Ok? Um grande beijo do ogro, deixe o seu like e compartilhe, as nossas lives são twitch.tv barra joga com o ogro, eu sei que vocês estão curtindo demais os vídeos de Overwatch, então não deixe de apoiar, não deixe de dar comentário, porque a plataforma YouTube só promove o material que a gente publica quando vocês interagem com ele, quando vocês dão like, dislike, quando vocês comentam, quando vocês escrevem o que vocês gostam, eu sei que vocês gostam pra caralho do Classifica Este Animal, então para eu continuar fazendo, dá essa mãozinha. Falou, beijo, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho